Boa noite, Rodrigues. Quase madrugada. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o bate-papo com o Samuco. Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. Olha aí, gente. Estou recebendo o primeiro convidado internacional aqui no Blog do Crochê. Muitíssimo obrigado. Eu coloquei o nome certinho? Coloquei, né, diretor? Está certinho o nome do Rodrigues, né? Ah, mas já está. Agora está. Rodrigues, muitíssimo obrigado pelo carinho. Eu estou muito feliz. Muito obrigado por ter convidado. E quero agradecer por estar aqui com você. E, é claro, quero mandar um beijinho para todos os que estão aí a assistir. São muitos. E vamos lá começar um bocado. Ah, que pena que nessa... Bom, dá para você ver, né, que eu preparei aqui o estúdio aqui. Sim, já vi, eu já vi, mas... Cheio de sobra de fio. Agora não dá para ir empurrar. É, eu nunca coloco isso na minha live. Eu só coloquei para brincar um pouco contigo, porque isso faz parte das brincadeiras que você faz nas lives por aí, quando vai na live das crocheteiras, né? Fica sempre de olho no barbante que você gosta das sobras, né? Não é o barbante novo, é as sobras, né? Por que você gosta dos restos de fio das sobras? Não é uma que tanto gostaria, é só... é só para interagir e luringar, mas nada. Mas você gosta, assim, de sobra, daquilo que normalmente as pessoas descartam, que é o papel, e disso você faz a sua arpa no seu artesanato, né? Faz parte do meu artesanato, disso eu aproveito, não é? E há restos que dizem que há peças que, por vezes, se utilizam, não é? Linha e fio, coisas no género, mas isto das sobras do barbante é só mais uma brincadeira É, mas dá até para fazer, tipo, numa peça, você fazer ali uma decoração, um barbante, enfim, essas sobras são bem interessantes também, né? Então, a maneira de interagir mais que serve realmente, né? Exato, exato, exato. Mas isto da brincadeira das sobras com as crocheteiras é só mais uma brincadeira, mas dá para aproveitar, claro. Há peças que se pode forrar com um fio e outras coisas, mas é uma inúmeras coisas de vezes que se pode fazer com o fio, com o barbante. Do barbante. Rodrigo, só para a turma aqui do crochê entender, quem não conhece o Rodrigues Arte e Papel, ele é de Portugal, a gente também se conheceu por aí nas lives, ele interage em quase todas as lives que eu vou, o Rodrigues está interagindo, é uma pessoa sempre alto astral, e ele não trabalha com crochê, o trabalho dele é com papel, por isso o nome Rodrigues Arte e Papel, coloquei o nome certinho do canal dele aí no YouTube, e a descrição, na descrição tem o link do canal dele, e o Instagram dele está logo abaixo aí do nome dele, tá? Esse caracteres aí tá? Arroba Rodrigues, underline, Arte e Papel, se eu não estiver errado, mas eu copiei lá do Instagram dele, está certinho. Está certo. Conta para a gente de qual cidade de Portugal você é, em que cidade você mora, e aí fala um pouquinho para a gente sobre o seu artesanato. Eu, portanto, eu vivo numa cidadezinha pequena, que fica entre o Porto e Aveiro, para quem não conhece, é mais a norte de Portugal, litoral, mais a norte, e fica entre o Porto e Aveiro, uma cidade chamada Oliveira de Azumeis. E em relação ao artesanato, eu trabalho com este género de artesanato não há muito tempo, uns três anos, talvez, porque fiquei desempregado, e na altura, portanto, nós quando chegamos à humanidade, somos velhos para trabalhar, e fica difícil. E então eu, como estava em casa, para fazer alguma coisa, para não estar sentado no sofá, tinha que fazer alguma coisa, e então achei no YouTube uma coisa qualquer feita em papel, e achei aquilo engraçado, e a partir daí comecei a fazer peças. A fazer as suas peças. Exatamente. A primeira peça que você fez, você tem aí? Não, não tem mais, mas tem muitas outras aí para mostrar para a gente. A primeira peça que eu fiz, tenho aqui em casa, mas não a tenho aqui perto de mim, só isso. Tenho aqui algumas peças, mas essa por acaso não tenho. A Netinha está aí do lado, pode ser que a Netinha está doida para aparecer, se quisermos estar aí. Um beijo grande para a Netinha, do Rodrigues Arte de Papel. Ah, ele aparece correndo. Tá, agora sim, ela apareceu. Rodrigues, então mostra para a gente um pouquinho do artesanato que você faz, e todos têm, todos você faz, ensina a fazer no seu canal, né? Sim, eu no meu canal tenho alguns passos, eu passo algumas peças, não tudo, que eu tenho centenas de peças, mas não tenho assim muitos passos a passo. Tenho alguns, bastantes, mas não é de todas as peças. Por exemplo, tenho este passo partú, porta-retratos, este é o meu neto, feito em trançado. Está dormindo? E, Rodrigues, é invernizado, é? Depois que você faz o sem verniza? Sim, sim. Isto leva a verniza, não sei se dá para ver o brilho, tem a peça. Mas, leva. Aqui dá para ver muito brilho. Para eu colocar ela na tela. Ah, sim, está dando para ver bem, viu, Rodrigues? Muito bonito. E dá para colocar a foto, tirar a foto, não é? Sim. Portanto, por trás, uma, aqui, um caixinho em tudo, que se encaixa a foto. Também tem estas coisinhas aqui, três bolas, mas tem uma flor no meio. Passo para todos, também tem este. Oh, deixa-me ser a ficar, fica só sentadinha que eu tenho aí. Isto aqui, é que é um passo partú de frente, tem três, e, então, também no mesmo jeito. Isto é feito em papel. Algumas peças levam o cartão, por exemplo, esta parte de trás é cartão, mas a parte da frente é forrada em papel. Como vocês veem. E as cores, são as cores dos papéis mesmo? Sim, é assim. Exatamente. Eu, como os daqueles panfletos dos hipa-mercados, daquelas promoções, como aquilo é bastante colorido, eu aproveito o colorido do papel. Se houver uma pessoa que queira que eu faça, ou que eu faça uma peça que seja, que tenta envelhecer a peça, não é que é que leva aquele produto para envelhecer a peça, eu poderia fazer. Mas, prefiro deixar assim, eu gosto, e, fica, fica mais. Fica um resultado muito bonito. Estão pedindo para mostrar qual? Ah, está, para parar um pouquinho mais com ele na tela, para a turma ver, não é? Eu cortei isso, para a turma ver o detalhe, ficar com ele um pouquinho parado, para a turma ver o detalhe. Está uma sexta-feira de estada. Está perfeito. Muito bem. E, por exemplo, uma, uma caneca, uma caneca, portanto. Tem aqui o esponjol, para levar aqui uma trançazinha à volta. Outra trança, e aqui, onde nós pegamos. Isto é mais uma coisa. Tem muita coisa. É ótima para ajudar a apresentar, viu, gente? Já tem um assistente, está vendo? Ele tem diretor, viu? tem um assistente, cuidado. Tem um poçozinho. Que gira. Que gira, certinho. De trabalho e tudo. De trabalho. Dá para ver que não trabalha muito. Tem mais uma peça. Aqui, o colhar, tudo, feito com alguma lata. Tem passo a passo. Dessa aí, que você mostrou, todas elas têm? Dessa aí? Tem, tem. Está muito rápido. Você não rápido, Não, mas é só porque ele mostra um pouco mais devagar. Do espaço parto, eu tenho passo a passo. Esse aí, não é? Sim. Lá no seu canal tem fórum dele, está aí no Instagram, não é? Sim, tem passo a passo. Tem passo a passo desse aí também. Tem mais, tem muitas coisas. Desta cestazinha, também tem passo a passo. Desta cesta. Demora em média, quanto tempo? Você quer ir em vez de lá no fundo. por exemplo, uma cestazinha dessa daí? Uma cestazinha destas, poderá levar, cerca de seis horas, seis horas mais ou menos, em volta de seis horas. Porque assim, não é, não é só fazer a cesta, é preciso enrolar o papel. E por vezes o papel leva bastante tempo para enrolar. Eu assisti um vídeo seu, você ensinando a fazer, e você já tinha muito papel enrolado. Você, tipo, tira uma hora, vai só enrolando papel, vai só enrolando papel. E aí, quando vai trabalhar, vai fazer qualquer peça, tem a mesma base. Isto aqui é um... Eu vou querer que você pare um pouquinho, bem parado, para a turma ver que é uma... Isto aqui é um pratozinho, se quiser pôr em cima da mesa, meter as chavosinhas dentro, ou coisa do género. Qualquer coisa, dentro destes pratozinhos, de parte de pavete. De centro de mesa, né? Coloca no centro da mesa, coloca ali. Exato. Este. Mais... Estou gostando dessa diretora, gente. Essa diretora é ótima. E este aqui é o outro, com outro acabamento, mas também... Este é o próximo. Bem colorido. O próximo é bem colorido. Esta peça... Esta peça aqui... Esta peça aqui... Esta peça aqui, não sei se... Em Portugal é bastante conhecida, não é? Ah. Esta peça é uma peça bastante conhecida em Portugal. É nisso o nome dela, para falar só. Portugueses, quando olham para esta peça, sabem logo o que é que se... Eu não faço ideia. Fica com ela para a gente ver também, para que a turma, com certeza, vai querer saber. Precisa-me ser a replicar. Fica aí que é bem. Isto é uma peçazinha que tem... Abra e fecha. Eu também... O meu avô também já me fez um desses. Só que eu não me lembro, o meu monstro... Tem portinhas embaixo e a parte de cima. Abra aqui. Esta peça é uma peça que era... E algumas pessoas ainda usam. Antigamente faziam o pão em casa, tinham uns fornos para fazer o pão em casa, não é? E isto é a maceira, onde as pessoas maçavam o pão aqui dentro, a farinha e o coiso, deixavam aqui, e depois daqui, a partir daqui, tinham esta... Isto que se chama uma maceira cá em Portugal. Uma maceira. Uma maceira, que era aquela peça que toda a gente tinha em casa, porque quase toda a gente cozia pão em casa. Legal. Então, perguntando aqui se é feito com canudinho de papel. Todas as peças, sim, né? São com canudinho de papel. É todas as peças. Esta aqui tem uma armação em cartão. E depois é forrada com... Com canudinho. Com canudinhos de papel. E alguns você amassa o canudinho para dar a textura certinha. Sim. Para grançar. Para grançar. Para grançar, né? Naquela mesma que você fez para a mesa. Serve como... Para colocar o prato de prato e tal. E é uma sal. Esta aqui... É bonita. Aqui em Portugal, como em toda a gente sabe o que é, não é? É uma capoeira lá. E no Brasil não sei se sabem o que é. A gente aqui chama canastro ou espigueiro. Espigueiro. E era aquela peça que todas as quintas, os agricultores tinham. Para quê? Para guardar o milho. Quando colhiam o milho, tiravam a folha do milho, ficava só a espiga e depois punham aqui dentro a secar. E depois... Aqui no Brasil a gente ainda conhece como paiol. Só que não tem assim dois andares não, entendeu? Era mesmo só um... Tipo, um barracão onde a gente guardava os mantimentos e tal. Aqui fazia o mesmo... Uma peça destas, portanto, mas isto... Eu aqui tenho só com dois. E alguns que eram muito mais compridos. Mas era assim, tanto... Exatamente como está aqui. Com... Isto aqui era... Os cantos... Era pedra. Era coberto com telha. E depois aqui era madeira. Para que o milho respirasse escasse. A gente aqui chama canastro ou espigueiro. E é uma peçazinha. Para decoração. Esta é para decoração. Bonita. Bonita. O holográfico está por aqui também. Ele está dizendo há muitos no ninho. Ah, eu acho que é falando sobre... Sobre parte da família, né? Que está assistindo. Tem alguns da sua família que acho que está assistindo aqui. Viu, Rodrigo? Eles estão dizendo que eles não estão vendo. Que ele não está vendo. É, que estão dizendo que você... Que é, que ele não está vendo. O Rodrigues não vê as pessoas, né? E por enquanto não está vendo nem os comentários. Mas ele vai ler. Gente, essa aí eu gostei, hein? Deixa ele bem paradinho para a gente ver ele certinho. Por favor. Tira a cabeça. Olha aí, gente. Que bonito. É o que é? Um canto de revistas? Não. Isto é um cesto. Para colocar a uva dentro. Para colocar quando se iam para... Por exemplo, ou para as vendimas. Para pôr a uva dentro. Ou então, quando se iam para colher o milho. Pôr o milho dentro. E... Exatamente. Temos aqui outro. Muito colorido também este. Isto aqui é um mundo preferido. Olha só. Rosanira Leite está por aqui, tá? Dizendo que você nem está vendo ela. Mas você depois vai ter que ler o comentário dela. Rosanira Leite. Tem mais gente da sua família por aqui assistindo também. Eu vi agora há pouco alguém... Vera Bom Jardim. Ângelo Rodrigues está no banquinho. O Rodrigues está no banquinho. Mentira. Mentira. Eu depois falo com vocês. Depois falo com vocês. Mentira. Está numa cadeira. Estão mexendo contigo. Estão querendo. Elas disseram que eu venho aqui e me deixo comigo. Olha só. A Belinha Rosales que está aqui. A família dela é toda portuguesa, não é Belinha? Sua família é de Portugal. Tia portuguesa. A Tina Menezes também é portuguesa, não é? A Belinha está aqui. Então ela entende de tudo isso aí que você está mostrando que são coisas tradicionais. Eu sei que você mostrou o cesto de fazer com ela. Exatamente. Há peças aqui que só mesmo é em Portugal, não é? Perfeito. Olha, a Patrícia está dizendo. Será que esse cesto dá para colocar roupa quando tiramos do varal? Pergunta para ele, Samuca. Dá para colher roupa? Eu tinha pensado em colocar revistas dentro, que parecem muito. Mas dá, Rodrigues, para colher roupa? Que era para colher uva, colher milho. Sim, também dava para esse efeito. E hoje em dia, quem compra é para esse efeito quase. É meter roupa dentro ou coisas do género. Hoje em dia, milho praticamente já não se cultiva. Assim como a uva e o suco. Elas dariam para servir belas peças. Sim, você estava alcanando outra aí que não deu. Isto aqui são as africanas, não é? As africanas. Mas eu tenho aqui umas mais pequenas que dá para ver melhor. Dá. A turma está pedindo para você parar um pouquinho mais com ela quando for mostrar, porque está sendo muito rápido. Tem que parar ou coloca a diretora para segurar bem paradinho para a gente ver a africana. Isso, aí sim. Dá para ver o detalhe. Gente, ela está com uma coisa segurando a africana. Muito bem feito, gente. Olha aí, de papel. Estou em papel. Muito interessante. A Vera Lúcia também já fez vários trabalhos com canudinho de papel. É muito gostoso de fazer e dá para fazer muitas peças dos mais variados formatos. Belo trabalho ele faz. Olha a Vera Lúcia. No canal dele tem muito passo a passo dessas peças, viu? Eu, inclusive, compartilho as peças e tem muito. Olha, luminária também feita de papel. Luminária. Olha aí. Isto é luminária. É o trançado. É dobrado. Tem gente aqui dizendo que fez um encarte de supermercado e é exatamente isso que o Rodrigues usa, não é, Rodrigues? Ele falou no início que são encartes de promoção de supermercado e tal que você utiliza para fazer essas artes, não é? Exatamente. E esses panfletos dos hipermercados têm muito colorido, não é? Daquelas coisas, dá este efeito colorido à peça. Por isso é que eu aproveito esses mesmos... Olha, a Sendes está perguntando para você repetir de novo. Onde é que você mora que ela quer ir buscar uma peça, viu? Ela mora na Europa, viu? Oliveira de Esmeis, Distrito da Aveiro. Como? Oliveira de Esmeis, Distrito da Aveiro. Olha aí. Então pronto. Já memoriza aí ou se não reveja a live depois e vai lá buscar esse cesto e conta para a gente lá no seu canal, viu? A Guria Crocheteira, pensa naquele cesto cheio de novelos? Hum, interessante, hein? Eu acho que ele trouxe esse cesto e foi para recolher os novelos que tem aqui. Eu acho. Olha, olha, esse daqui cabe. Cabe muito. Nossa, é outra peça. Eu não estava vendo essa daí. É outra peça muito bonita. Essa. Olha aí que bonita, gente. O fundo dele é feito com um canudinho amassado, né? Para fazer... É. É voltinho e o restante é todo trançado. E ele é firme, batendo assim. É bem firme, né? É. Firme? Muito firme. É resistente. Pois é. Isto leva a cola branca, uma boa camada de cola branca e a cola branca depois de seca, dá consistência à peça e imprimibiliza para que ela não... É lógico que não dá para meter debaixo da água e deixar lá ficar, não é? Mas se meter debaixo da água e tirar logo, daí bola ao sol, não estraga em nada. Mas pode levar sol, mas se seca sempre na sombra, né? Você deixa sempre secando na sombra mesmo e ele seca e fica durinho. Não, até pode secar ao sol, desde que não fique lá muito, muito tempo. Até para não queimar muitas cores, né? Muito bonita. Isto é outra cesta, feita com rolinhos. Esta já é feita de uma forma diferente das outras. Muito bonita. Os canudinhos amassados, feitos rolinhos. E depois feitos rolinhos e a partir daí faço a cestazinha. Tem passo a passo dessa daí no seu canal? Esta não tem. Esta ainda tem, né? Está perguntando se você vende a peça. Você vende as peças? Sim, eu vendo a peça. O programa é os portos, fica mais caro que a peça, não é? É, se for para enviar para outro país, realmente fica mais caro do que a peça. Gente, deixa eu pegar aqui o link do canal. Quem for moderado, por favor, pegue na descrição dessa live o link do canal. Mas eu vou pegar agora o link do canal do Rodrigues, porque tem muita gente aí querendo visitar o seu canal. A Belinha, é, porque ela lembra da família, gente. A Belinha lembra da família, porque ela está dizendo que esse sotaque emociona. E, gente, quem não estiver conseguindo entender o Rodrigues, diz aí para a gente traduzir, porque é português, só que com sotaque de Portugal, né? Não é português, não é português. Isto é um guarda-joias feito... Com papel? Ah, Rodrigues. Portanto, tem umas gavetezinhas. Fantástico. Eu amei a sua diretora, viu, Rodrigues? Eu amei a diretora, é. Antes, muito bonita a sua peça. Enquanto você vai mostrando, eu vou ler um comentário que tem gente mexendo aqui contigo, viu? Eu acredito. É, do Ângelo Miguel. Você conhece essa pessoa? Olha só. Rodrigues, de tanto você mandar eu e os outros para o banquinho, que agora você que está aí, Rodrigues, ainda que minha amiga, que é a Arcibelia, todos nós viemos te ver, menos ela, viu? A Arcibelia não veio, né? A Arcibelia não veio te ver, mas estão frescando contigo aí, brincando, tá? Estão brincando com você por conta do banquinho. Depois eu quero saber essas histórias todas. Agora eu vou mostrar uma peça que provavelmente não irá acabar na imagem, mas dá para ter uma ideia, não é? Mas, me conta, usa verniz nas suas peças? Estão perguntando. Uso, uso verniz. Já te digo. Para dar um pouco de brilho, uso verniz. Demorou para aí uma semana. Acredito nisso. É uma peça enorme, gente. Também todo mundo. Móvel. Tinha bem-te de tudo. Olha aí. Cabe muita coisa ali dentro. É uma peça decorativa. Faz móvel também. Muita coisa. Vem. Também tem brilho. Não sei se você estava a ver. Muito brilho. Igual as outras. Mas deve ter mais brilho para dar mais camada. Para não partir. Mas é um móvel. Muito bonito. Tem mais do que esse. Este aqui é daqueles que a minha esposa disse. Este já fica cá em casa, não vai embora. Este aqui é daqueles que a sua esposa já fala. Não, se você quiser vender, você faça outro, porque este é meu. Exatamente. E o que? Eu gostei disso. Porque assim, olha, estão brincando aqui, dizendo que você bugou. Acho que a Sandra Moreira está dizendo que você bugou. Ela, acho que o sotaque, ela não está conseguindo acompanhar. As crianças invadiram o blog do crochê. É guria, crocheteira. Porque assim, o vovô Rodrigues Arte e Papel é uma criança brincalhona, né? E aí junta com a neta, com a diretora, que também é uma criança, pronto. Entendeu? Já teve a Temos com a filha. Já teve a Temos com a filha. Então juntar a Clarinha com... Eu esqueci o nome da neta do Rodrigues. Qual é o nome dela, Rodrigues? Lana. 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 Beijo grande, viu, Lana? Vovô está no blog do crochê. Ricardo Tenório está dizendo aqui, olha. Os trabalhos do Rodrigues são todos originais e muito bem acabados. Ele prefere manter as características originais do papel para que mantenha a beleza das cores originais das revistas e dos encartes. Eu acho isso muito interessante também, Ricardo. Ricardo Tenório que comentou aqui. E eu trouxe o Rodrigues. Pode ir mostrando aí, Rodrigues, as peças enquanto eu vou falando aqui. Eu trouxe o Rodrigues aqui para mostrar para vocês o trabalho que ele faz. Porque tem muita gente também que está sem barbante em casa. Mas tem aí papel, encarte, tem revista que dá para utilizar. Dá para fazer artesanato de tudo que a gente... Exatamente. Com o papel pode fazer mil e uma coisas. Dá para fazer mil e uma coisas. É uma questão de ter um pouco de imaginação, não é? Pois. É, e para quem está começando consegue ver lá o seu passo a passo. Então perguntando se você está ensinando a sua neta. Porque ela como diretor está ótima. E como artesã, ela está bem também como artesã? Ela está muito faladora hoje, não é? Ela normalmente não liga nada ao YouTube, não é? Pelo menos é este género de conteúdos. Ela prefere mais o Lucas Neto e o Filipe. Arrastei! Arrastei! Você liga e acompanhe aquilo. Bem, essa peça que ela está... Um guarrinho! Ah, esse aí eu acredito que está até na capa, se não me engano, do Instagram. Eu vi bastante a fotografia dessa peça aí. Muito bonito esse carrinho de mão. A fotografia que sai não é desta. É uma peça igual a esta. Não, no YouTube aparece um globo, um negócio, parece um disco voador, parece um, enfim. Mas eu vi essa daí. Aqui, isto... É aqui atrás, tem outro móvel. Muito obrigado, as moderadoras. É tipo um bóson, só que não, ou não, tipo não. Esse é para vender, não é? Tem mais um móvel. É, grande! Esse é para vender, não é? Vou perguntar. Eu espero que eu seja comigo. É mais uma imagem, pode ir mostrando aí. Deixa eu só dividir aqui. Ora, eu acho que tem uma flor e tudo. Você não tem passo a passo, não é, Rodrigues? Não, dos móveis não tem. Porque é muito trabalhoso até para ensinar que você gosta de ensinar detalhado. Inclusive, enquanto você mostra essa peça aí, eu vou te falar. Os comentários que você deixa nos meus vídeos é porque é uma coisa que você chamou muita atenção. Esse aí é decorativo, não é? Como se fosse uma árvore seca, é? É. É uma árvore, mas faz de porta-joias, não é? A ideia é essa. Para poder pintar os anéis, as voltas, as pulseiras. Deixa eu te falar. Uma árvore fez uma para mim e eu tenho porta-joias também para mim. Tá bem. Uma árvore tem dois iguais. Uns para mim e outros para vender, não é? Isso eu acho que é para vender. E se for para vender, eu fico com uma. Viu? A diretora já está cobrando porta-joias dela ao vivo, tá? Viu? Vou. Então não dê, não, porta-joias da Lana para ver, viu? Se esse for para vender, fabrique outro porque é um para mim e outro para vender. Você ouviu bem a diretora dizendo, né? E o outro meu? Eu tenho... Ei, Rodrigo, o que eu ia dizendo é o seguinte. Um dos comentários que você deixou no meu canal foi o seguinte. Eu acho que numa live alguém disse que o passo a passo, às vezes, estava muito longo e tal. Isso. E que dividiria ser mais rápido. Estava essa discussão sobre o passo a passo muito demorado ou o passo a passo muito mais detalhado. E um comentário que você deixou no meu vídeo foi que o passo a passo, ele não é demorado para quem quer aprender. Ele nunca é longo, né? Para quem está a aprender, ela só se preocupa em aprender e não com o tempo do vídeo. E sim em aprender. Agora, a pessoa que, às vezes, quer um passo a passo muito rápido é que ela está no automático, na correria do dia a dia. Então, isso chamou bastante atenção porque é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que se preocupar com detalhe, com o passado. Exatamente. É assim que eu penso. É exatamente isso que eu penso. Portanto, quem vai à busca do... Quer aprender alguma coisa, que a coisa seja bem explicada. Portanto, se leve 10 minutos ou leve uma hora, é indiferente para a pessoa. Se ela quer aprender, assiste o vídeo todo para que tenha... Tentar tirar todos os detalhes possíveis. Pronto. Por isso é que o passo a passo, por vezes, tem alguns que são mais curtos, outros mais compridos. Lógico que nós tentamos sempre não alongar demais, mas há coisas que não dá mesmo para encurtar. Tem que realmente detalhar até para que o iniciante não perca o detalhe. Porque o iniciante que perde um detalhe do passo a passo, ele não consegue continuar. E a pessoa que já tem a habilidade, já tem a técnica, já sabe. Ele simplesmente pula o vídeo. Ele tem a opção de pular o vídeo. O iniciante não tem a opção de... Ah, não, volta aqui, Rodrigues. Mostra aqui essa parte que eu não entendi, não tem como, digamos assim. Mas há muita gente que está no YouTube e que faz isso. Está lá, faz um passo a passo, mas salta muita coisa. Se não for uma pessoa que já tem algum qual ou alguma coisa, não consegue invocar o detalhe que ele pôde. Por isso é que eu digo, passo a passo, quem tem a intenção de estar ali para ensinar, tem que... Não importa o tempo que o vídeo leve. Tenha que tentar mostrar tudo como é que é feito. Para que a pessoa entenda tudo o que quer. Pois é. Eu vou ler um comentário aqui a mais da Patrícia, do Estúdio Artesanal by Patrícia. Samuca, pelo amor de Deus, fala para ele vir buscar as sobras de novelo. Ele aproveita e vem montar os móveis do meu ateliê. Vai ficar incrível, parabéns, estou babando. Olha aí, já estão com segundas intenções. Estão querendo trocar resto de fio, sobras de novelo, em troca de você montar o ateliê completo. Se for assim, eu já estou na fila, viu, Rodrigues? Eita! Nem pensaram, isso aqui era bom. Isso tem que ser rolos inteiros. E caixas, caixas, não pode ser restos. Conceição Nascimento está dizendo aqui, boa noite, professor. Ângelo Miguel, agora a... A Cibélia merece o banquinho por ter chegado tarde. A Cibélia chegou agora, está para assistir, chegou tarde, então o banquinho é dela. Olha, depois eu vou querer saber dessa história do banquinho. Você vai gravar um vídeo desses bastidores? Não, mas não vou gravar nada, não vou gravar nada. É muito rápido, eu conto muito rápido. Eu sou moderadora na live da Cibélia. Pronto, já está. E deve ter aí alguns também que costumam ir à live dela, mas são pequeninos. Então eles não sabem o limite. E até o manos para o banquinho de vez em quando. Ah, entendi. Então vai para o banquinho e são aquelas pessoas que passam do limite, é? Exatamente. Vixe, então você está no banquinho hoje, homem? Que história é essa? Não. É de cadeira. Ah, é uma cadeira, né, diretora? Vamos fazer esse negócio certo. É de cadeira. Gente, olha, depois você passa o contato dessa diretora que eu vou precisar, viu? Viu, Lana? Oi, Lana. Não, 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 é melhor não que isto. Melhor não que eu não tenho. Não, Rodrigo. Calma. Rodrigo, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Vim aqui mostrar um pouquinho do seu trabalho, que é uma arte diferente da nossa, que faz crochê, a maioria daqui faz muito tipo de artesanato. Alguns já trabalham com papel. Eu fico muito feliz em mostrar aqui no Blog do Crochê que tem outras opções e principalmente integrar mais tipo de artesanato aqui no Blog do Crochê. Já trouxe gente que faz laço, eu já trouxe pessoas que fazem crochê e vou trazer gente que faz ponto cruz, bordado, eu trouxe a Belinha, faz uma infinidade de artesanato e hoje eu estou muito feliz em trazer você aqui, mostrar que você que faz artesanato com papel, que eu achei muito interessante. Eu fico contente de estar aqui porque, assim, isto aqui não é preciso, não faço isto para ganhar dinheiro, porque aqui em Portugal o artesanato é... as pessoas gostam de ver, mas não gostam de comprar. Então eu faço isto com carrolice e levanto o tempo. O canal também não vive o canal com aquela euforia de ganhar dinheiro, não é? Estou monetizado sim, mas ele que cresça, quando quiser crescer, não estou nada a preocupar porque ele cresça muito ou cresça pouco, quando se ele crescer, cresceu, se não crescer, não cresceu, eu vou postando os meus vídeos e vou levando assim isto na desportiva. Pronto, não estou obcecado com o canal para que ele cresça. Ah, que muito bom ouvir isso, porque assim, tem muita gente que pensa realmente que a gente vem para o YouTube só obcecado em crescer e você é um exemplo disso que mostra, ensina, tudo com muito carinho, sem estar preocupado se o canal vai atingir tantos mil inscritos, se o canal vai faturar tanto, se o canal vai crescer tanto, se o canal, enfim, sem essa preocupação e simplesmente para o vinho, né? E independente de, mesmo quando você não está fazendo para ensinar, você mostra, você faz o artesanato no dia a dia porque realmente você ama fazer isso, né? Exatamente, gosto de fazer isto, gosto de isto, é assim, eu, o artesanato não é que tenha vivido sempre, ou tenha feito sempre artesanato. Fiz, quando era jovem, fiz algumas peças em, gostava de fazer em cartão maquetes de casas, que eu gostava da construção civil e trabalhei há alguns anos na construção civil e então quando tinha entre os meus 16 e 20 anos fazia muitos maquetes de casas, pronto. E antes disso, muito novo, comecei, fiz crochê também. Fez crochê? Fez crochê. Ah, não, a gente vai querer ver um crochê feito pelo Rodrigo. Pode se preparar. Não tenho nada. Não tenho nada feito, mas fiz crochê. Não, mas vai fazer, a gente vê no seu canal, a gente, enfim, você posta no Instagram, você posta nas redes sociais, se vir, vamos querer ver crochê. Sim, continua, porque você fez crochê. Fiz malha. Casacos em lã, para mim, camisolas. Tricô, não é? Ah, não, costura. Exato, não era costura, era feito com aquilo que é com duas agulhas e fazer... Ah, não é tricô. Não é tricô. Se calhar para vocês é tricô. Se calhar é tricô, pronto. A gente aqui chama malha, pronto. Ah, sim, entendi. Talvez seja só a mesma forma para a turma entender que então... É natural. Estou surpreso, eu achava que o Rodrigo só fazia artesanato de papel. E agora eu descubro que o Rodrigues é um multi-artesano, né? Então, faz muita coisa interessante. Porque quando eu era jovem, no Vitor, o meu pai abria poços. Vocês aí sabem o que é um poço, não é? Que é aquilo que vai ficar a água lá embaixo. Aqui no Nordeste se chama de cacimba. Pronto, sim. E vocês aí é cacimba, mas também dizem poço, penso eu. E então o meu pai estava a abrir o poço e as minhas irmãs, uma talvez com 14 ou 15 anos e outra com 18. E eu, o pai, com os meus 12 anos. E então elas, naquela altura, faziam-se os enxuais, não é? E a rapariga fazia o enxual. E então faziam um tricô, um tricô, não é? Crochê, aliás, e essas coisas. É muito interessante. Eu ia-as fazer e também comecei a fazer as camisolas e as coisas para mim. Em relação à costura, também cheguei a fazer algumas peças para mim, para o meu uso. Porque eu via nas revistas aqueles famosos, aqueles cantores, com aquelas roupas e eu não conseguia. Então eu comprava o tecido, o cetim, e depois fazia a peça para mim. Porque não havia quem fizesse. E a minha mãe tinha uma magoa de costura e eu portava e fazia. Pronto. Que interessante. Rodrigues, eu não sabia dessa parte da... Você ser artesão assim, né? Com tanta pluralidade aí no que faz. Não. A turma aqui está comentando bastante. Deixa eu ler um comentário aqui da Cláudia. Cláudia Crochês, com amor. Ela disse aqui, olha, o Rodrigues Arte em Papel, certa vez, deixou uma cartinha, um comentário. Deixou um comentário para mim sobre as lives e o meu crescimento. Agradeço a ele, seguiu o seu conselho e sou feliz. Obrigado. Aqui quem está agradecendo é a Cláudia. Tem muito comentário. Tem o Ricardo... Quem? Alice. Alice Lange, beijo. Grande Alice Lange está perguntando se você tem intenção de vir aqui no Brasil. Isso, agora. Não podemos sair de casa, como é que eu vou? Mas depois que passar essa fase, quem sabe, né? Se vier, já está convidado, viu? Aí pode vir no estúdio aqui mesmo e aparecer aqui. Não dividir só tela no YouTube. Vamos aparecer aqui do lado e... A diretora tem que vir, claro. Tem que vir. É, a diretora pode dizer, ela que se selecionava a médica, você que vai. Estou na trânsito de anos. Eu leio mais comentário aqui para ti. Tem o Ricardo Tenório. Tem que ter muita dedicação e paciência para fazer esses projetos dos móveis. Nós temos que valorizar e reconhecer todo o tempo e dedicação para realizar projetos tão elaborados. Parabéns. Tem muita gente mandando mensagem aqui para ti. Tem muita gente mandando muito comentário e eu não consigo ler todos aqui. Pulou bastante. Tem muito comentário bem bacana aqui, Rodrigues. Depois tem que assistir com calma. Ok. Eu depois vejo a live e leio os comentários. Ok? Olha aí, a Belinha está dizendo, quando está caindo o sereno, dizemos que está caindo o cacimba. Ah, então é diferente, né? Então, quando está aquela chuva fininha, é cacimba. É? Aí no Portugal? Não, em Portugal, cacimba é um termo que não se usa. Cacimba... Ah, então deve ser em outra região, porque a Belinha Gonzalez é portuguesa, né, Belinha? Ou pelo menos a família deve ser em outra região, porque é toda portuguesa. Então, deve ser na região que ela mora. A Roseli Ferreiro dizendo, que história é essa do banquinho? Tem gente interessada nessa história do banquinho. O banquinho vai render, já estou vendo? Vai render. Pink Artes Crochê by Rosana Reckert, está por aqui. Boa noite, pessoal. Que pena que cheguei atrasada, mas dá para rever a live depois. Rosana, continue daqui, porque ainda tem mais convidado. Eurides Rosa Rodrigues é um artesão completo, um olhar para você. Verdade, os trabalhos são maravilhosos, sempre propostas diferentes. Tecendo ideias. Blog do Crochê pergunta para ele se participa de feiras. Estão perguntando se você participa de feiras. Feira de artesanato para mostrar os trabalhos. Você participa de feiras, assim? Sim, já participei em algumas, mas acabei por ir só um ano. Não ir mais porque é tempo perdido, pronto. Os portugueses gostam muito de ver isto, mas não gostam de comprar, não é? E eu vou dar um exemplo. Nós temos uma festa aqui na minha cidade que dura oito dias. Eu estive oito dias das quatro à meia-noite. Nesses oito dias vendi duas peças. Duas peças? Duas peças? Só duas. Por isso eu acabo por ir e vou a uma ou a outra, mas vou desistindo diretamente porque realmente não... Desistindo das feiras, mas o artesanato você faz realmente por amor ao artesanato. Exato. Estão dizendo aqui, olha, estão cobrando aqui que não sabe como um português não sabe o que é cacimba, gente. Estão cobrando aqui. Pois é, e está direto de Portugal. Eu inclusive ia colocar a bandeirinha aí, mas não deu tempo, né, gente? O SAMUCA não conseguiu colocar a bandeirinha aí para a turma que chegou depois saber que o Rodrigues é português, por isso está falando um pouco enrolado, né? Não fala muito bem o nosso sotaque, né? O português do Brasil é nosso, vocês é que falam com sotaque, não somos nós. É, então sim, é, só o SAMUCA que é embaralhado mesmo, é a gente que fala com sotaque e vocês falam português raiz, claro. Exatamente. Exatamente. Tem que puxar para o meu lado. Roseli, vai lá que ele manda você para o banquinho também. É, tá, estão dizendo, eu estou achando que eu nem vou, né, o Rodrigues já me convidou para quando ir em Portugal e ir na casa dele, mas eu estou achando que se eu for ele vai me colocar no banquinho, porque eu falo muito. Então acho que eu sou um desses que ultrapassa o limite e com certeza eu vou para o banquinho se eu for lá. Não, não pode. Estão aqui todo mundo brincando. Bom, mas Rodrigues, eu quero agradecer muito o carinho, eu espero que a turma vá no seu canal, eu postei o link aqui, mas quem não encontrar, olha, vou postar de novo, quem não encontrar o canal aqui, o link do canal aqui na descrição, no bate-papo, dê uma olhadinha que eu deixei na descrição do vídeo também, e o nome do canal dele é o mesmo que está aparecendo embaixo aí do, no lado que ele está aparecendo aqui no vídeo, então dê uma olhadinha porque tem o nome do canal dele e tem também o arroba dele lá no Instagram. Eu vi que ele tem poucas peças lá no Instagram, mas o Rodrigues tem que postar mais porque tem muita peça bonita aí para a gente ver. No Instagram, uso muito pouco o Instagram. Eu vi. Já usei mais o Facebook, mas também já estou a... Cansado. A cansar um bocadinho, porque é só pôr para lá a coisa por pôr e não há resultados e pronto. Bom, é aquela coisa de... Não vou estressar com isto. Estão pedindo para você mostrar a sua diretora, então eu vou me despedir de você, agradecendo o seu carinho por aparecer por aqui. Eu espero que a turma que está aí, quem tem barbante e quem não tem, corra lá, aprenda e faça artesanato lá do Rodrigues para passar principalmente agora nessa época que a gente tem que ficar em casa, então ocupar o tempo com artesanato, com laço, com papel, com crochê, com tudo, né? Ocupar aí um pouquinho mais o tempo. Um beijo grande no coração, Rodrigues. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Obrigado eu, Samuel, pelo convite e agradeço. E que tudo corra bem e que o seu canal cresça lá por cima, fique muito grande. Desculpa. Fartido. E assim vamos andando e vamos brincando por aí. Pelo menos eu tenciono aí brincando. E com as crosteiras e não só, não é? E mandando alguns para o banquinho, de vez em quando. Hoje é o seu dia de banquinho, mas pode mandar bastante gente para o banquinho. Rodrigues, uma das coisas que eu mais admiro em você é esse alto astral, essa pessoa brincalhona, que sempre brinca, mas sempre com muito respeito e com uma brincadeira mesmo, uma criança sem brincadeira ofensiva, mas sempre alto astral. Isso me encanta muito, viu? Eu fiquei muito feliz em conhecer você e encontrar essa pessoa brincalhona, porque na live acaba sendo bem palhaço mesmo, mas o palhaço no sentido de divertir, brincar e sair da live às vezes com um astral ainda maior do que o que a gente... É essa a minha intenção. Por exemplo, nas lives é interagir e brincar, porque não estou lá para pedir amigos, porque aqueles amigos, a maior parte deles não são números, não entram no nosso espaço, mas é só para somar o número e não é por aí que eu pretendo crescer. Ou se tiver de crescer o canal, não é por aí que ele vai crescer. Eu torço muito para que o seu canal cresça, mas realmente desse modo que você quer que seja. Que as pessoas vá para lá, vejam o trabalho e gostem, se inscrevam, compartilhem, comente, e não só vá para fazer número e sim por gostar do seu artesanato. Eu fico aqui na torcida, eu continuo compartilhando o seu trabalho na minha página no Facebook, e eu espero que muitas pessoas que assistiram aqui a live, quem assistir gravado, vá conhecer o seu trabalho. E eu peço que, se gostar do trabalho, acompanhe o Rodrigues Arte e Papel, porque não vai se decepcionar. Ele vai postar, ele posta vídeo, ele ensina a fazer direitinho, e tenho certeza que vocês vão fazer peças bonitas lá com o Rodrigues Arte e Papel. Beijo grande no coração, viu, para você e para toda a sua família, para a Lana. Beijo grande, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco. Beijo. Tchau, Zaninha. Num vídeo, meu irmão já parecia ela gritar. Ela está dizendo, eu não entendi. Diz de novo, Lana. Num vídeo, meu irmão já gritou. Meu avô estava a gravar e o meu irmão começou a gritar lá. Ela foi gravar e o irmão dela começou a gritar lá. Prontem, vamos então. Beijo grande no coração, fiquem todos com Deus. Um excelente madrugada para vocês que já é madrugada. Beijo, abraço. Tchau. 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 Tchau.